E estamos começando mais um... Mais um Loopcast! Edição 433! Pois é, na edição de hoje vamos falar sobre Apple Intelligence, que já está atrasado, não vai chegar com o iPhone 16, mas agora parece que pode ser pago esse recurso também, Nanete. Pois é, né? Eu estou... Desculpa, eu fiquei um pouco desatento. A gente não combinou de tirar esse aviso aqui da tela? Gente, que vergonha! Seu Windows também está assim com essa marquinha? Tem que ativar o Windows, Lu! Ó, fica a dica, GVG Mall. É isso aí, você tem que conhecer a GVG Mall, é uma plataforma que comercializa chaves originais de Microsoft, como Windows, como Office e alguns jogos também. Também tem jogos lá e tem a licença do Windows 11 Pro, que é uma das mais usadas hoje em dia. E com o cupom do Loop você tem um baita desconto. Sai por R$131,00 uma licença original. Inclusive aqui, ó, já sumiu já, já está de boa. Resolva esse seu problema, adquira uma chave original com a GVG Mall. E é isso, 25% de desconto, cupom Loop, está tudo certo. É isso, só entrar lá no site, coloca o cupom e adquira a sua licença. Links aí na descrição. Não tem desculpa, vou ficar passando vergonha, né? Não tem dó. Agora, Junior Nanetti, na WWDC deste ano, conhecemos aí o iOS 18, mas o foco da apresentação da Apple foi em AI, o Apple Intelligence. Chamou a atenção do pessoal, né? Olha, essa é realmente a novidade, também teve um pouquinho de Siri, que vai fazer parte desse pacote aí. Sim, é, a Siri menos burra faz parte aí do Apple Intelligence. A gente tem ferramentas para ajudar na escrita, você pode criar memórias a partir das suas fotos com prompt, você pode gravar chamadas telefônicas e ter uma transcrição automática, você pode criar emojis com inteligência artificial. É, falar, eu quero um assim, descrever o emoji que você quer e ele criar ali. E as melhorias na Siri com a integração do chat GPT, que talvez fosse o ponto mais interessante ali. É o que o pessoal chama, é o chat GPT da Apple, né? Exatamente, inclusive com o chat GPT, quando a Siri não der conta aí do recado. Aliás, o pessoal estava até empolgado quando começaram a sair os betas aí, e acharam que já ia ter o Apple Intelligence ali, e não foi bem o caso. Não, mas saiu faz umas duas semanas o beta do iOS 18.1. Isso. Que já estão dizendo que o Apple Intelligence vai ficar mais lá para outubro... Não vai nem sair com o próprio iPhone 16. Não. Porque o iPhone 16 geralmente traz, obviamente, o novo sistema vai trazer o iOS 18, mas não tudo, né? Então a primeira parte disso que a gente vai comentar agora é isso, né? Na situação atual do Apple Intelligence, não vai chegar em setembro com os novos iPhones, deve ser adiado aí para esse iOS 18.1, que inclusive eu instalei aqui, eu estou testando, só que aí eu já tomei no c***, porque ele está muito bugado, ele está bugado. E a gente fala sobre o beta, mas vocês não querem saber. E o iOS 18 chegou no beta 5 agora. E esse não está recebendo as correções. Olha para você ver. Porque esse é o 18.1. Isso quer dizer que não é porque já está num beta avançado que ele vai melhorando. Pode ser que ele piore, depois melhore, depois piore de novo, e aí rebeta. E uma curiosidade, a Siri aqui só tem a interface nova bonitinha, porque é a mesma Siri burra ainda. Isso que eu falava, vocês falavam... É, só está bonitinho. Por falar em Siri, os rumores apontam que mesmo que o Apple Intelligence chegue lá para outubro, a nova Siri não deve chegar até o final do ano, deve chegar só para 2025. A nova Siri. Quer dizer, não vai chegar... Calma, você pode até comprar um iPhone novo, mas você não vai ter tudo novo, não. Calma aí. Mas aí está difícil. E agora a última da vez, Zé. A gente sabe que muitas coisas de inteligência artificial rodam no próprio dispositivo, beleza, mas muita coisa precisa de uma estrutura externa. A maioria das coisas mais pesadas, né? E isso tem um custo. Víde aí o modelo de negócios da OpenAI, né? Você assina o chat IPT para ter ali recursos mais avançados. Agora, o Neil Shah, que é um analista aí da Counterpoint Research... Boa esse nome. Disse que a Apple deve querer... Eu acho isso ótimo, a Apple vai querer. A Apple vai querer passar esse custo para os consumidores. Vai repassar isso daí. E o Apple Intelligence, ele pode custar de 10 a 20 dólares. É, vamos explicar isso daqui. Como eu já falo, OpenAI já cobra isso. Microsoft também, dependendo do nível que você quer aí de inteligência artificial. São muitos custos. É servidor, é pesquisa, desenvolvimento. É muita coisa envolvida. E as marcas, em geral, querem te segurar no sistema delas, né? Que você pague todo mês, virar uma assinatura. A Apple também está virando uma empresa de serviços. Sabemos muito bem disso. Agora, esse valor entre 10 e 20 dólares está de acordo com o que as outras cobram também, não é? É, a gente está vivendo nessa época de tipo, serviços, eles estão cada vez mais... As empresas estão cada vez mais vivendo de serviços. O ChartGPT, por exemplo, custa 20 dólares por mês o ChartGPT Plus. Então, mas assim, é importante lembrar também que, no caso da Apple, a gente não traduziria o preço, assim, na... Na conversão, tipo, o cambial direto. É, o dólar Apple, ele vale para os iPhones, o dólar Apple, né? Que é 11 vezes. É 11 ou 12, dependendo do negócio. Agora, se você pegar aí o Apple One, né? Que reúne ali serviços como Apple Music, Apple TV, etc. Ele custa 20 dólares lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil custa 43 reais. Então, você vê que custa duas vezes, um pouquinho a mais. Seria até uns 43 reais para você ter acesso a esses recursos mais avançados do Apple Intelligence. Até fizeram um mock-up de como deve ser, né? Não, você tem um Apple Intelligence básico aí, mas se você quiser, você vai ter que pagar mais aí para ter todas as funcionalidades. Lembrando que, assim, deve também entrar junto com o Apple One, dependendo dos pacotes que eles inventam. Com certeza. Esse valor, estamos falando, se você quiser contratar o Apple Intelligence separado. Assim como você pode assinar Apple TV Plus separado. Você pode assinar o Fitness separado. A Samsung não cobra até então pelo Galaxy AI, que ela anunciou em... O Galaxy AI, inclusive, está bem na frente do Apple Intelligence. Lá em janeiro. Ela não vai cobrar, por enquanto, não falou nada, sobre o Galaxy Ring. Sendo que a Oura Ring cobra, por exemplo. Então, aí é esse que está, é o universo de situações. Muitos analistas também disseram que a Apple ia cobrar aquele negócio do SOS via satélite. É. Eles falaram que ia ser grátis por um, dois anos e depois ia cobrar. Mas já está aí, ninguém falou nada ainda. Não está cobrando ainda. Então, assim, por um lado tem rumores e por um lado também não temos certezas, né? Então, é difícil. Mas você sabe o que me pega nessa história toda? Mas e todo esse leriado? Ah. Esse bafafá em cima do... Não, o X só vai rodar no iPhone. Fuzoe. Só vai rodar do iPhone 15 para frente. Compre um novo iPhone, senão você não vai ter um Apple Intelligence. Mas peraí, dá para rodar externo esse negócio. Se vai cobrar para você ter os recursos avançados que rodam em todos os dispositivos. Ou pode ser que a Apple, agora que você me acendeu uma luz aqui, pode ser que a Apple fala assim. Ou você compre os novos dispositivos e não vai pagar, ou você pague e usa no antigo. O fato é que tudo que está no beta até agora, que eu estou testando, parece que roda local. Não tem a necessidade de um serviço externo. Talvez a Siri, a integração com o ChatGPT, beleza, mas e aí? Está meio confuso ainda. Vamos aguardar o lançamento e vamos ver. Mas você pagaria para ter Apple Intelligence? Comenta aí, queremos saber a opinião do povo. Qual a vantagem Maria leva? É, porque assim, se não, continuando o ChatGPT mesmo. Ah, fica lá. De boa, né? Eu pago. Sabe por que eu pago o ChatGPT? Que eu esqueci de cancelar, já tem uns dois meses. Mas você sabe que essa é a grande armadilha de qualquer assinatura. Qualquer assinatura. Essa é a grande armadilha de qualquer... Você assina e esquece. Daqui a pouco eu vou falar de Disney Plus aqui. Essa é a grande armadilha. Gente, vamos agora à dica de economia. E não é investimento. Olha, fiz o meu primeiro milhão. Investindo 10 reais. Não gaste dinheiro a todo. Jogo do Tigrinho. É o seguinte, olha as suas assinaturas aí que você não está usando e cancela. Cancela. Você que assina 3, 4 streaming, você está assistindo. Ou rotaciona. Um mês você assina um, outro mês você assina o outro. Vai economizar uma grana aí. E aí você pode deixar um Valeu Demais aqui no Lupecast. Oh, aí sim, hein? E vamos ver os comentários do último Lupecast agora. Quero ver, quero ver. Vamos fingir que eu não esqueci de pegar. Tive que pegar correndo. É, a gente acabou de sair do Valeu Demais. O Edu Doil mandou um Valeu Demais. Falou, Intel, estou fora. Eu pego o meu AMD e vou embora. Que isso, porque essa violência. Ele até rimou, né? Ainda sobre esse assunto, caramba, a AMD conseguiu resolver esse pepino em apenas uma semana? Animal. Sobre a nomenclatura lá. O nome estava escrito, né? Como é o ponto de vista. É. Todo mundo falando, nossa, mas como é que deixa eu fazer uma cagada dessa? E o outro, nossa, como é que corrigiu tão rápido, né? Por uma semana, parabéns. É, mas não estamos falando muito bem dessas CPUs aí da AMD. Ih, rapaz. Porque teve um ganho de desempenho pequeno. É que melhorou muito uma coisa que ninguém liga, né? Eficiência energética. Um chip que tinha... Para, 10 que top, ninguém liga. Tinha um TDP de 105 watts, agora é 65 watts com 10% a mais de desempenho. Só que ninguém quer saber de eficiência energética. Então, a CPU está melhor, mas o desempenho que todo mundo quer não chegou. E essa história aí dos nomes, eu acho que eles só recolheram tudo e mandaram unidades corrigidas para depois arrumar as outras. É, que não dá para... Não dá para tirar. Manda para lá, depois nós vemos isso aqui, isso aqui é outro lote. O Pablo Monteiro Silva falou, em anos, nunca mais me acontece esse problema do sininho do YouTube. Eu desativo as notificações do YouTube e vejo que tem na aba de inscrições por conta própria. Atitude semelhante a que eu faço nas redes sociais. Mas me foi a melhor escolha para evitar notificações em excesso no telefone. Recomendo muito. E sobre a história do sininho, né? Porque o Growlite, é um Pokémon, 47110, falou, ainda bem que falaram do sininho. Eu fui ver e o YouTube tirou a minha inscrição do canal pela terceira vez. Eu estou falando. Pela terceira vez já. Terceira vez. YouTube, vem aqui. Agora... O que é isso? Agora fica uma dica aqui também. Se você está assistindo na TV, cuidado. 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 É uma denúncia. É um grito de alerta. É um grito de alerta para o meu Paraná. Aqui, ó. Para todos vocês que estão assistindo. Só aqui é que você vai ver. Só aqui é que você vai ver. Olha lá. A pessoa... Não. Ó. É o seguinte. Tem gente que o que a pessoa fez? Entrou na TV, estava lá. Inscreva-se. Ou seja, como se não tivesse inscrito. Mas no smartphone, no celular, no tablet, sei lá, estava inscrito. Então, cuidado. Às vezes você acha que não está inscrito, se inscreve lá na TV e está se desinscrevendo do celular. Confira sempre no smartphone, tá? Aí está difícil, hein? Ajuda a nós. É, não. É ótimo que você vê a confusão. Agora, só essa dica desse outro aí. Ele falou que ele... Ele vê manualmente. Eu também. Mas aí, você tem que contar para você. Funciona. Mas não funciona para todo mundo. Se a pessoa não entrar lá, ela não vai ver. Enfim, cada um, cada um. Agora, sessão aqui, demandas do público. Will, por favor, traz um vlog na Austrália esse ano de volta. Será? Será? Ah, será que vai ser da Austrália? Não, não sei. Se é da Austrália, eu não sei. Vlog? Comentem se vocês querem, porque ano passado... Eu não sou bom em fazer vlog. É, ó, no ano retrasado fomos para Londres. Aí, o ano passado, Will foi para a Austrália e eu fui para Portland. Tipo aquele de Madrid, que foi o último vlog que ele fez. Foi no 2021, né? 2021. E o Arthur Félix quer mais vídeos com o Surface 7. Em breve. Eu estou segurando esses vídeos do Snapdragon para as máquinas que vão ser lançadas aqui no Brasil. Nessa semana, agora, já vai ter vídeo. O Sérgio falou, na NET, respondendo você no último Loopcast, que ele teve um iPhone 9S. Muito importante. Teve? E tem mais uma aqui para você. Meu Deus, eu quero ver. Passa uma foto. Que é a do Fernando... Eu achei que era Sniper. É... Sniper. Alguém sabe como conseguir o dinheiro de volta quando você compra algo no Kickstarter e você não recebe o produto? Eu sei que você já passou por isso, né? Não, não tem como. Não? Eu já tive dois produtos que eu... Ele já entrou em contato, mas eles não fazem nada. Fazem nada. Sabe por quê? O Kickstarter é um financiamento coletivo onde você está botando não só o investimento como a fé de quem vai criar o negócio. Mas é isso. Você está apostando. É exato. É você estar... É uma aposta. Você... Tanto que eles... Eles têm um nome... Esqueci o nome em inglês, mas... É como se fosse você faz uma contribuição mesmo. E aí, em retorno, se tudo der certo, você recebe o produto por um valor mais baixo do que ele vai ser comercializado depois. Por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Se não, meu amigo, acabou. Eu já tive dois projetos que eu investi e perdi o dinheiro. Então você não foi o único, tá? Não, muita gente. Por fim, o Alexandro PBM falou... Gente, há uns dois... Alexandro? Alexandro. Não é Alexandro? Não, não sei. Mas vai. Alexandro ou Alexandro? Não sei também. Gente, há uns dois anos atrás eu era inscrito em quase todos os canais de tecnologia móvel. Mas hoje eu só tolero o loop infinito. Tolera ainda, hein? Eu cansei. Tolero. Eu só aguento. E vai de boa, tranquilo. Cansei de tanta análise de smartphone. Loop, além de tudo, é entretenimento. Parabéns, meus amigos. Olha, eu posso simpatizar com esse comentário que, assim, agora falando como o Will, não o aprendizador do loop infinito, mas o Will pessoa, eu não aguento mais falar de celular. Eu não aguento mais smartphone. Análise de celular. Meu Deus, se não muda nada, se é mais do mesmo, você fala... Também não aguento. Tá saturado. Eu não sei quando que essa bolha vai estourar. Porque ninguém compra celular todo ano e as empresas ficam lançando todos os modelos todo ano. E aí, Júnior? E você? Tá feliz ainda? Então, eu gosto de falar de celular. Mas uma coisa é o... Aí vamos também separar. O analista que gosta de falar de celular e a pessoa de fora olhando. Cara, mas não tem porquê ficar lançando tanto assim. Mas falar eu gosto, entendeu? Pare o mundo que eu quero descer. Se você, assim como eu, está esperando uma atualização de Mac Mini, eu sei que ficou muito tempo sem atualizar. Aí, no começo de 2023, ou seja, há um ano e meio, atualizou para... Inclusive, aqui nós temos um Mac Mini M2 Pro, né? Já com os chips M aí, ARM, né? Da Apple, Apple Silicon. Só que assim, o Form Factory ali é igual, né? Você olha o Mac Mini do passado e o Mac Mini mais recente, põe um do lado do outro ali, não mudou quase nada. Rumores agora apontam que a Apple deve lançar um novo Mac Mini já com o M4. Na verdade, quem teve contato com essa informação disse que ele vai ser como se fosse um iPad Pro desse novo M4 colocado numa caixinha menor. E essa é a novidade. A caixinha deve ser muito menor, a la Apple TV. Sabe? Uma caixinha pequenininha, porque faz todo sentido, né? Com chip pequenininho, tudo muito miniaturizado. Lembrando que ele não tem tela. Então, a tela do iPad Pro não tem. Então, é pequenininha. O que ele deve ser é um pouquinho mais alto. Então, o corpo menorzinho, um pouquinho mais alto do que a versão que temos hoje em dia. E parece que teria duas versões aí. Um que já viria com o M4, que seria basicamente a configuração do iPad sem a tela, do iPad Pro sem a tela. E uma outra versão que viria com um M4 Pro, né? Que ainda não temos. Mas é natural que apareça, principalmente pelas coisas que vêm sendo feitas aí pela Apple nos últimos tempos. Lembrando que parece que esse M4 deve sim chegar ainda esse ano. Essa primeira versão. Mas o M4... Deve lançar até o final do ano. Mas a versão com o M4 Pro só para o começo do ano que vem, ou finalzinho do ano, ou começo do ano que vem. E parece que esse M4 Pro você teria mais configurações aí. Bem legal o PCzinho, hein? E eles registraram na última semana uma patente de um PC que fica dentro do teclado. Tipo, seria um all in one, mas não no monitor, né? No teclado, com talvez um chip M. É uma patente. A Apple vive registrando patente, né? É, muitas. Será que vai virar um... Você sabe que eu já tive isso na época dos netbooks, né? Porque quebrou a tela do netbook. Aí eu fiquei usando ele sem tela, assim. Só o teclado e o touchpad, aí ligava ele nos lugares. Mas você cortou, você rachou. É, arranquei, né? Aqui é a tela. Não, não rachei. Só dispara... Desparafusei, tirei, p***. Que violência. É, tô desse jeito. Sabe qual é o seu problema? Você é muito violento. Sou um cocô. E atenção pra você que tem uma CPU Intel Core de 13ª ou 14ª geração. No seu PC. Isso não afeta, até o momento, usuários de notebooks. É só pra quem tem um PC. A Intel finalmente liberou aquela correção prometida pra evitar que os chips fritem antes da hora. Me liberaram aí o tal do microcódigo para as fabricantes que já estão disponibilizando aí atualizações de BIOS. Então aproveita, reserva um tempinho aí nessa semana pra atualizar BIOS do seu computador, se você tem esses chips, pra dar uma segurada naquela situação. A situação, o maior problema era a tensão da CPU. Tava muito alto. Tava passando... Tava chegando em 1.7 volt até, né? O negócio é absurdo. Agora não. Com esse novo microcódigo, vai limitar em 1.55 volt. O que ainda é uma tensão meio alta pra CPU, mas, segundo a Intel, deve segurar esses problemas de desgaste avançado. Então atualiza a BIOS. Quando você for atualizar a BIOS, garanta que você não vai desligar o PC acidentalmente, porque pode dar ruim, né? Então toma um cuidado aí. E como saber, né, se a sua CPU foi afetada? A gente ainda não tem uma ferramenta pra isso. Como eu já disse aqui no Loopcast, o ideal é você rodar um benchmark e ver se o desempenho tá muito abaixo de outros benchmarks da mesma CPU. E por falar nessas CPUs também, pra encerrar aqui, vale lembrar que a Intel estendeu a garantia. Então se você descobrir que o seu chip tá afetado, a gente já tinha aí três anos de garantia. Agora são dois anos a mais de garantia, tanto pra chips comprados antes desse anúncio, como depois também. Então se você acabou de comprar, você vai ter cinco anos de garantia nas CPUs aí de 13ª e 14ª geração. E a Intel também divulgou uma lista das CPUs que vão receber essa garantia estendida. Na 13ª geração é do 13.600K e do KF pra cima. E na 14ª geração também aí do 14.600K e KF pra cima. Então é isso, bora atualizar a BIOS e torcer pra não dar problema, né? E ver se a 15ª geração, que não vai mais chamar 15ª geração, né? O Alder Lake, vai ser melhor se não é a AMD, né? Vamos falar agora de inteligência artificial, mas como isso impacta a vida de artistas. E no meu caso, que sou um artista de voz, um profissional da voz, um ator de voz. Muito bem. Alguns sindicatos já se manifestaram com relação ao uso de inteligência artificial para substituir atores, atrizes de voz. E agora é o... Na verdade, é a turma dos games. Como assim? A gente tem hoje atores de voz, que aqui no Brasil a gente chama de dubladores, que a gente faz séries, a gente faz filmes, a gente faz animações e tudo mais. Mas tem os atores de voz que fazem os games. Às vezes eles se repetem, tá? Neste momento, está rolando uma greve dos atores de voz que fazem vozes para games. Justamente porque não está entrando no acordo com as distribuidoras, com os estúdios de games. O sindicato não está conseguindo entrar no acordo com este outro lado, né? Que são as produtoras, com relação ao uso de inteligência artificial. Muito está sendo discutido, muitos sindicatos envolvidos. O principal é o SAG, S-A-G, que é o Screen Actors Guild. E agora, nessa parte de games aí, porque realmente, com relação a filme, o negócio já foi meio que já conversado, com relação a animações, a séries, mas com relação aos games, a conversa está truncada. Por isso, os atores e atrizes de voz lá desse sindicato americano estão de greve. Strike! É para parar tudo enquanto não resolver. Não vai atrasar todos os lançamentos? Não, não todos. Parece que... Os que estão em desenvolvimento agora, né? É, os que começaram antes de 2023, em 2023, acho que no primeiro período, eles estão livres desta greve. Senão, o GTA 6 só na próxima década. O GTA 6, digamos, ele não é impactado, porque o seu desenvolvimento e as gravações de voz começaram antes desta data que eles estabeleceram. Mas os games que estão sendo gravados agora, posterior a esta data, sim serão impactados, mas por conta desta... E aí eu vou pôr a minha opinião particular aqui, claro, que é essa falta de respeito do lado lá dos estúdios de... Eles querem não só usar a voz dos atores, e sim, eu digo usar a voz, o timbre, mas usar também para treinar a IA. Este que é o problema. Ah, não, mas não é a minha voz que está no jogo. Mas se você pega o jeito da pessoa falar e treina a IA, você está usando toda uma experiência de vida para você ter. Então, essa permissão não pode nem ser para treinar a IA para os atores de voz, e mais do que isso. Coisa que nós aqui no Brasil não passamos, lá tem os atores que fazem os movimentos, os moving trackers, entendeu? Atores que são contratados para gerar os movimentos que são traqueados e são usados depois. Esses atores não estavam cobertos por essa negociação, entendeu? Então, foi por isso que o sindicato falou para tudo. Ou cobre para todo mundo questão de uso de voz e de movimento, ou não cobre para ninguém. E aí estamos parados. Quer dizer, lá, né? Aqui é diferente. E para você que curte realidade virtual no PC e estava de olho nas gambiarras que estão fazendo aí no PlayStation VR 2, agora chegou ao mercado finalmente o adaptador oficial da Sony para você usar o PlayStation VR 2 direto no PC, ligando numa porta, DisplayPort, inclusive, né? Sem gambiarra, sem ser sem fio, uma conexão direta que garante aí a máxima qualidade. Esse adaptador, inclusive, já está em pré-venda aqui no Brasil, lá no Kabum. Vou deixar o link aí na descrição. E eu estou querendo muito testar porque eu acho que ele se torna uma das melhores opções para quem quer jogar no PC, visto que é um dos poucos aí que tem uma tela OLED e com suporte nativo, né? Tem até um vídeo aí que eles mostram e focando no uso com o Steam, né? Com a biblioteca de jogos aí de realidade virtual do próprio Steam. Porém, nem tudo vai funcionar. Está lá no blog da PlayStation que alguns recursos como HDR, o feedback do headset, o rastreio de olhos, os gatilhos adaptativos e o feedback tátil não estão disponíveis quando você está jogando no PC. Então, eu não sei se isso depois vai ser implementado porque também estão falando que o software inicial parece beta, né? Ele parece que não está dando uns bugs ainda, mas também acabou de ser lançado. Mas é uma coisa bacana aí para ficar de olho se você gosta de realidade virtual no PC. Eu gostaria muito, ó, de jogar o Half-Life Alyx nesse headset. Joguei no Quest 2. Acho que seria um baita upgrade de jogar no PSVR 2 com OLED. Será que a Sony manda para a gente um adaptador desses? Então, vamos conversar, né? Vamos conversar. É. Se não, o link está na descrição. 400 contos, eu vou comprar essa p***a. Vamos falar agora de streaming e lembrar vocês que o cerco está fechando. Já falamos aqui algumas vezes no Loopcast. Netflix já faz aquela cobrança extra aí para você que está usando a sua conta, né? Em outras residências, em outros endereços, né? Já falamos aqui de outras e agora vamos falar de Disney+. Bob Iger, CEO da Disney, que foi e voltou, né? Ele já afirmou que agora o bloqueio vai ser para valer. A Disney está ensaiando essa história desde o ano passado. Diz que em novembro de 2023 ia fazer isso acontecer, depois adiou isso para junho de 2024. Pessoas, no caso clientes, usuários, no Canadá e nos Estados Unidos já chegaram a receber alguns e-mails, algumas mensagens falando olha, você está usando a sua conta em dois endereços. Mas parece que agora é para valer. A Disney vai colocar isso em prática para você usar em apenas um endereço. Aquela mesma história que a gente já sabe de Netflix e de outros serviços de streaming, que é, você assinou, tem que usar no endereço. Quer usar em outro endereço? Ou você quer estar compartilhando sua senha aí com outras pessoas? Teria que pagar. Eu já falei o que eu acho. Eu que sou um cara que viaja para caramba. Eu, por exemplo, hoje estou indo lá para Minas agora. Não posso usar na casa da minha mãe? Só eu que uso? Eu não posso estar viajando e usar em outro lugar? Então, eu acho que isso é delicado. Não sei como é que eles vão aplicar isso. Lembrando que agora a Disney juntou com o Star Plus num serviço só. Não precisa ter dois apps. e tem aquele plano com propaganda que custa R$33,00 e pouco. Mas se você quiser aquele premium que não tem propaganda, já vai para R$50,00 e paulada. Está tudo ficando caro. Está tudo ficando difícil. Vamos ver como é que vai ficar agora. E temos novidades aí na treta da CrowdStrike, que eu só consigo pensar agora em Clownstrike. Fizeram um site aí, que o CrowdStrike vai virando Clownstrike. Inclusive, a CrowdStrike pediu para remover esse site, tirar do ar, tirar o logo lá. E quem fez o site aí, c**** para eles, está lá no ar até agora, né? Já fez para soar mesmo. Palhaçada esse negócio. Olha só, semana passada, eu falei aqui da história da Delta, né? Que reclamou publicamente o CEO da Delta em uma entrevista num canal de TV norte-americano. Foi lá e falou, não, que negócio é esse? O que vocês vão fazer? Deu um prejú aqui de R$500,00, e aí a CrowdStrike respondeu publicamente e falou, não, peraí, não é assim, não. A gente ofereceu ajuda e vocês não quiseram. E se vocês forem ficar espalhando essas calúnias aí, a gente vai ter que resolver num processo depois. Aí a Microsoft entrou na briga também e falou, pois é, a gente ofereceu também ajuda na hora, vocês não quiseram. Então parece que a Delta recusou a ajuda de imediato. É isso que é bom ouvir os dois lados. Pois é, mas agora a Delta disse o que a Delta falou. Não, mas, gente, a ajuda chegou tarde demais. O problema já tinha acontecido. É uma bagunça esse departamento de TI aí, mas mostra a confusão que está causando. Mas temos uma boa notícia, a notícia que eu quero comentar aqui. A Microsoft já anunciou que vai reforçar a segurança no Windows depois de todo esse acontecimento. Até porque, né, como eu comentei lá no giro, eu falei, pô, a Microsoft tem que fazer alguma coisa. Não pode liberar o kernel assim e está sujeito a uma vulnerabilidade. E é justamente isso que eles vão fazer. Eles vão limitar o acesso ao kernel similar ao que a Apple faz nos Macs. Por que esse problema do Falcon, do CrowdStrike, não afetou os Macs? Porque os protocolos de segurança da Apple não permitem esse acesso irrestrito ao kernel do sistema. Então, deu bug lá, mas não derrubou tudo. Só deu um probleminha. Então é isso. Pelo menos vai melhorar nessa história toda. O Windows vai se tornar um pouco mais seguro. E aí não vale só para a empresa, vale para todo mundo. então isso acaba sendo bom para você também. Você pegou o seu celular aqui agora? De uma rede ouve? Olha se o sininho está ativado aí no Loop Infinito por gentileza. Eu sou sempre notificado. O teu sino está ativado? Está batendo o sino? Loop Infinito, acessar o canal. Ele está vendo aqui. Eu estou inscrito. Está inscrito. E aí aperta o botão. E o sininho está aqui. Está aí. Todas. Todas? E você que está assistindo, o sininho está ativado também. Ativa, por favor. Porque o YouTube desativa esse sininho. O YouTube desativa esse sininho. Deixa o like também, tá? Deixa o like para o like que faz a gente crescer aqui. E aquela história. Parece que o senhor YouTube tem um probleminha de memória. Porque você deixa o like e depois a gente esqueceu que você gosta de nós. Então vai lá e... Coisa, entendeu? Para encerrar este programa aqui de hoje... Coisa aqui. Esse Sonic é... Ah, bom. Ah, bom. Não, é o certo. Que estava dobrando a teta aqui. Aí eu achei que era aquele Sonic mal desenhado. Que foi o primeiro design do filme, sabe? Enfim, desculpa. Gente, para encerrar o programa, comentei. Você pagaria por um Apple Intelligence? Sim ou não? E também lembrei-te aí da GVG Mall. O link está na descrição para você se livrar dessa marca aí do Windows Marca d'Água. Poder personalizar e deixar o seu Windows bonitinho ativado. Com o cupom de desconto e, ó... Preço bom. É isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanham. Mais um novo vídeo. A gente vai ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e até. Lembrando que tem um vídeo lá do PlayStation Pulse Elite. Assiste o vídeo lá no fone de ouvido da PlayStation. Falamos da PlayStation? Tem fone de ouvido? E vai ter vídeo desse cara também aqui. Olha o tamaninho dessa antena aqui, gente. É do tamanho do notebook. É do tamanho do notebook. Não, eu vou querer uma besta também. É isso aí, gente. É isso aí. Eu já já falo no like. Obrigado, Brasil. Olha como é que ganha as coisas aqui. A gente se vê. Tchau, tchau. Seus maracabatas. Bora girar, Júnior? Bora. Você já se inscreveu no Giro do Loop? Quase 16 mil... Vios, não. Seguidores. Eu vi hoje se ele tava 15.9. Então se inscreve. Falta você. Você é um cocô. E eu vou te matar. Falar em cocô, Nanete, eu preciso confessar uma coisa aqui. Meu Deus. Como é que é esse assunto? Você viu que é Starlink Mini, ela tá aqui, né? Ah, é. Tá desde o começo aí. Então, a gente foi gravar esse vídeo. E eu devia ter ido no banheiro antes de sair pra externo. Você foi no Parque do Bipoera? Não, a gente foi no Parque do Povo gravar, né? E aí a gente estacionou lá na rua e tal, mas na hora que estacionou, já veio já. Aquela dor de barriga, sabe? Treque, treque, treque. Ó. Exatamente. Eu vou pedir rapidamente pro editor colocar. É coisa de dois, três segundos. O negócio prático que você desdobra, vira um vaso na mesma hora. É mesmo? Olha aí. Nossa, eu queria muito isso. E o banheiro mais perto era o do shopping, do lado do parque. Então, tinha que ir até o parque e aí tinha que ir até o shopping e aí o JK e o Guatimista. Tem que andar pra caramba achando banheiro. É um banheiro chique. Ah, então, pelo menos. É o famoso banheiro Instac... Eu sigo uma conta que é isso. Banheiros Instac... Que é tão bonito o banheiro. Nossa, eu tô descobrindo coisas aqui. E assim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu não cheguei a tempo. Nossa, caralho, que merda.